Olá, hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, daremos continuidade no tema que começamos no vídeo anterior, Descomplicando a Vida. Os dois textos que nós utilizamos para refletirmos a partir deles, para termos um embasamento a partir deles, primeiro está em Jeremias capítulo de número 29, verso de número 11, que diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O outro texto, também muito conhecido, está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, segundo aos Coríntios 5, 17, que nos diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muito bem, só para recapitular aqui o que nós já aprendemos, algumas perguntas foram feitas, e para encerrar aquele vídeo, nós perguntamos, por que então nós temos dificuldades de realizar os nossos sonhos e projetos? Por que que nós temos dificuldade em realizar ou para realizar muitos dos nossos sonhos e projetos? E a resposta então, que nós buscamos, foi justamente a procrastinação, procrastinação. O que que é procrastinação? É justamente você deixar para depois, algo que poderia ser feito hoje, algo que poderia ser ocupado o teu tempo hoje. Você tinha todo o tempo para realizar, você tinha todas as possibilidades para realizar, não realizou, deixou para depois. Acontece que no dia de amanhã, a Bíblia diz, para cada dia basta o seu próprio mal. E no outro dia, juntou aquilo que você precisava fazer com as outras tarefas e deveres que você precisava realizar. Então, não é que você não fez, mas agora você fez corrido, sem o devido preparo, sem a devida atenção. Por que? Porque você procrastinou, deixou para depois. E a lição que nós aprendemos está então em Filipenses capítulo 3, verso de número 14, quando o apóstolo Paulo diz, não julgo já tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, sempre. O apóstolo Paulo tinha esta meta, o apóstolo Paulo tinha essa visão, prosseguir sempre para o alvo. Hoje, nós daremos, faremos a conclusão então desse nosso tema, Descomplicando a Vida, e hoje eu quero trazer uma outra palavrinha que ela faz toda a diferença. Então, guarda lá, a primeira foi procrastinação, certo? A segunda palavra que eu quero trazer, antes de aplicá-la, eu quero fazer uma pergunta também, porque a questão é, por que que alguns têm sucesso e outros não? Você já parou para pensar nisso? Por que que algumas pessoas têm sucesso, conseguem o seu lugar ao sol, conseguem realizar algo, conseguem desenvolver um empreendimento e outras não? Por que? Uma outra pergunta aqui para você pensar, por que que na mesma empresa, vendedores campeões e vendedores medíocres? Por que? A mesma empresa, o mesmo produto, os mesmos acessórios, a mesma gerência, a mesma estrutura, vendedores campeões e vendedores medíocres, por que? Medíocre, eu não estou xingando ninguém, tá? A palavra mediocridade tem a ver com médio, pessoas que não passam da média, eles só conseguem chegar até a média, nunca passam, nunca se sobressaem. Uma outra pergunta, por que que na mesma rua você encontra um restaurante lotado e às vezes na frente, um outro vazio? Por que? Por que que na mesma sala de aula, com o mesmo professor, a mesma matéria, as mesmas possibilidades, nós encontramos alunos nota 10, mas também alunos nota 1000? A resposta para isso é comportamento, comportamento. Alguém já disse que as coisas mais simples da vida são as mais extraordinárias e só os sábios conseguem vê-las. Para que nós possamos então entender como que nós podemos conquistar os sonhos, nós precisamos primeiro entender por que fracassamos. Sim! Para que eu possa definir aonde eu quero chegar, primeiro eu preciso entender aonde eu estou. Para que eu possa sonhar, planejar, em realizar algo no futuro, primeiro eu preciso ter uma visão muito nítida de quem eu sou e de onde eu estou. Então, da mesma forma para entendermos como que nós podemos conquistar os sonhos, nós precisamos primeiro entender por que fracassamos. e novamente essa palavrinha vem bater de frente conosco, comportamento. Sabe por quê? Eu te explico. Porque os meus maus hábitos e pensamentos repetidos ao longo de algum tempo, vão me nortear para derrota, para insatisfação, para insegurança. Lembre-se do que eu estou falando, meus maus hábitos e pensamentos repetidos ao longo de algum tempo. Já viu? Aquela máxima que diz que uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna uma verdade. Para aquela pessoa que está insistindo, aquela pessoa que está obstinada naquela ideia, naquele pensamento, naquela filosofia. No primeiro momento, ele pode entender que seja de fato uma mentira, uma utopia. Mas ele repete tanto, ele insiste tanto, ele luta tanto por aquilo, que aquilo começa a se tornar uma realidade para ele. É óbvio que é uma utopia. Ele está fundamentando, ele está edificando em absolutamente nada. Está edificando sobre uma mentira. E aí ele precisa criar outras para que dê sustentação àquilo. Mas é exatamente isso. Meus hábitos, maus hábitos e pensamentos repetidos ao longo de algum tempo. Comportamento. Vão me levar não ao sucesso, mas ao fracasso. Porque em determinado momento, isso tudo vai ruir. Por outro lado, olhando aqui novamente para a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Olha que interessante aqui o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, algumas práticas simples, repetidas diariamente de forma disciplinada, vão me conduzir então ao sucesso. Vão me colocar no meu lugar ao sol. Está vendo? Comportamentos. Maus comportamentos, bons comportamentos. Maus pensamentos, bons pensamentos. Más atitudes, boas atitudes. É como olhássemos agora, e eu vejo muita gente hoje, se privando de um hambúrguer. Por quê? Porque quando ele era para ter um bom comportamento, dá aí uma imagem aí. Você acha que isso é ruim? É claro que não. Isso é maravilhoso. A questão é, você não precisa comer isso todo dia, toda hora. Ora, tem limites para todas as coisas. Mas você saborear um hambúrguer desse, sei lá, uma vez por mês, não é uma vez por semana não, senão não há dinheiro que aguente. Uma vez por mês, matar uma vontade, sair com a família, não tem problema nenhum, gente. Você não vai morrer de colesterol alto. Fica tranquilo. Mas por outro lado, se você, para compensar, tiver uma salada, olha só a diferença. Hambúrguer versus salada. Vamos olhar para a nossa vida no dia a dia? Hoje está muito em moda as pessoas passarem horas a fio na frente de um computador, na frente de uma televisão. Com a pandemia aconteceu muito disso. O sedentarismo bateu picos elevados. A escolha é sua. O comportamento é você que decide. Sofá ou caminhada? Você vai ficar brigando com o sofá? Ou vai trocar o sofá por uma caminhada? Gálatas, capítulo de número 6, para encerrarmos, nos diz o seguinte, olha só. Gálatas, capítulo 6, verso de número 9, nos diz a seguinte coisa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, ou ceifaremos, se não desfalecermos. Está aí, gente. Está aí. A questão é, o que poderíamos ter feito que ainda não fizemos? Você tem a oportunidade de responder para você mesmo e tomar uma atitude hoje. O que poderia ter feito que ainda não fiz? O que nós poderíamos ter feito que ainda não fizemos? Que Deus te dê sabedoria, discernimento e que você viva uma vida feliz, alegre, contente. Tá bom? E tome uma decisão. Deixe a procrastinação de lado e tenha sabedoria com os teus comportamentos. Que Deus te abençoe.